Oi gente! Oi pessoal! Hoje está muito calor aqui na nossa cidade! Olha só lá fora! E por isso, nós resolvemos levar a Vandinha a comer açaí, gente! Êêêêê! É, eu e a Isa adoramos açaí e a gente acha que a Vandinha vai gostar então a gente vai levar ela lá pra experimentar Tomara que ela goste! Vocês aí de casa, se gostam do açaí já escrevem aí embaixo nos comentários Hashtag Açaí, hein? Vamos lá, gente! Chegamos no The Best Açaí e agora a Vandinha vai se servir e a Isa também! E eu também! Então vamos lá! A Isa e a Vandinha já vão se servir e eu vou ter que me servir depois, né pessoal? Porque eu estou gravando. Que isso Isa? Vai colocar no olho, pode? Ó Vandinha, isso daqui é tudo açaí Olha que delícia! Eu já tenho um tradicional Oi? Um tradicional? Um açaí de banana com leite em pó Hum, gostoso! Eu gosto! Ó Vandinha, você pode pegar o que você quiser Tem de banana, kids, creme kinder Qual que você vai querer? Esse aqui vai ser bom Mas esse aqui vai ser bem bom também Você acha que o de banana deve ser bom? Eu acho! Então manda ver! Esse daqui Esse daqui, o que será que é? Trufado branco Olha, esse tá bonito! Ó, e o açaí é roxinho, quase preto E trufado branco, parece branco e preto, né? Só que o açaí é escurinho, né? Daí combina com a Vandinha Sim! Se ainda fosse sorvete colorido igual da Enid É, se fosse da Enid ia ser sorvete colorido Mas ó, tem até açaí colorido, gente Ai meu Deus, tá duro! É assim mesmo, Vandinha, que é meio durinho Ó, maçudinha já serviu o açaí Hum, delícia! E a Vandinha também, ó, já serviu o açaí trufado Agora aqui, tem sorvete, ó pessoal Tem sorvete azul, verde, amarelo E aí Vandinha, vai se arriscar? Não! Não? Vandinha não quer nada colorido Mas aqui também tem umas coisas, ó Aqui tem umas coisinhas que são preto e brancas, ó Não sei se a Vandinha vai querer Isa, você não vai querer nada daqui? Não! A Isa não é tanto do sorvete Ela gosta mais é de açaí E você, Vandinha, vai querer, deixa eu ver Um morango, um amamilk Gente, o que que é esse amamilk, né? Vamos provar? Você quer provar? Prova o amamilk Não sei o que é isso, mas tem pavê de chocolate Chocotone, chás de trufado Coloca uma pra provar É, coloca uma, vai que você não gosta, né Vandinha? Qualquer coisa dá pra voltar se quiser mais E agora, pessoal, a gente vai na melhor parte Olha aqui Banana, uva, morango, kiwi, abacaxi e manga É super frutas Ah, manga não tem Olha aqui, ó Gelatina colorida, fine Confete Vandinha Sabe o que eu reparei? O que? Que ultimamente você tá meio sorridente Agora que você virou nossa amiga É Então, o que que você acha de você tentar provar alguma coisa colorida? Que vai que passou tua alergia? Será? É, porque antes você era tão séria, meio rabugenta, né Agora, como você tá mais animada Às vezes sua alergia, sei lá Seu corpo se curou Vamos ver? Vamos experimentar alguma coisa colorida aí O que que você vai escolher? Bananinha Bananinha Tá? E a Isa aqui, o que você tá fazendo, Isa? Chuva de leite em pó Chuva de leite em pó aqui Quer que eu te ajude? Uhum Quando ele entope, ó, a gente volta Vai de novo Então, ó Vou pegar um moranguinho Olha, moranguinho é uma cor bem viva Bem vermelho Acho que é uma boa, hein E vocês aí de casa? Quem gosta de morango, de banana O que que vocês costumam colocar no açaí? Leite em pó, confete A Isa tá caprichando, ó A Isa no fim tá fazendo preto e branco E a bandinha até que tá meio colorida Que tá com morango, né? Morangue e banana E olha só, gente Paçoquinha Nossa, isso deve ser bom, hein? Acho que eu vou colocar paçoquinha no meu também Olha, aqui tem também Creme de leitinho Geleia de morango Creme de amendoim Cookies and green Olha esse aqui Wafer com chocolate branco Meu Deus, ó A bandinha sempre colocando um branquinho, né? Leite em pó, claro E olha aqui, gente Quanta coisa colorida Cobertura de uva Chocolate Menta Que coisa Ah, a Isa gosta aqui, ó Chocolate branco Só não dá pra colocar muito esse chocolate branco Porque ele endurece Menina Depois a gente não consegue tirar ele do copinho E você, bandinha Vai de chocolate branco também ou não? Não, acho que vai de chocolate preto Chocolate preto? Olha aqui, ó Hum, então pode servir se você quiser Olha essas duas Tá gostoso Olha que bonito, gente Tá bonito Ai, meu Deus Eu também quero me servir Olha o da bandinha Hum, tá caprichado Então agora eu vou lá servir o meu Vocês vão arranjar numa mesa? Pode ser Então tá bom Pessoal, também já servi meu açaí com muito morango Kiwi Peguei a paçoquinha aqui igual a bandinha Pra ver se dá um tchan Peguei uns cremes ali Cheio de leite em ninho Leite em pó E leite condensado Bandinha aqui já devorando dela Isa também devorando Eu vou devorar o meu então Já volto a gravar pra vocês Pessoal, comemos um monte de açaí E aí, bandinha, o que você achou do açaí? Olha, eu achei bom Tava tudo maravilhoso Até que morango é bom mesmo Sendo colorido Até o morango colorido? Só que eu não tô me sentindo muito legal, não Não tá? Não É porque você comeu muito, bandinha Acho que você comeu demais É, pode ser isso Vamos pra casa Ai, vamos pra casa então E a gente já conta aí se a bandinha tá melhor, gente Chegamos em casa Como é que você tá, bandinha? Eu não tô me sentindo muito Meu Deus, bandinha Meu Deus, eu acho que você tá passando mal mesmo Vamos descer do carro, vamos descer do carro Meu Deus, bandinha Você tá com a cara toda cheia de bolinha vermelha Veja ali no espelho, veja ali no espelho, no banheiro Meu Deus Olha, bandinha, você falou que tava passando mal Mas eu não pensei que era tanto Não consigo nem gritar Será que foi um morango? Você falou que tinha alergia a cores Mamãe, é pra mim que ficou meio do colorido Ai, meu Deus E o meu morango é vermelho e ficou vermelho Ai, bandinha, agora o que a gente vai fazer? Deita aqui, deita aqui Ai, deixa eu tirar aqui, deixa eu tirar aqui Ai, bandinha, deita E agora a gente vai ter que fazer alguma coisa Eu vou pegar alguma coisa pra você tomar, bandinha Eu vou pegar alguma coisa, já volto Ai, meu Deus, gente Deixa eu dar uma água pra bandinha Tomara que ela melhore, gente E agora? Ai, meu Deus Como que a gente vai estar a bandinha? Olha, bandinha Uma água pra você Veja se te ajuda E agora? E se a carne dela começar a descolar do osso? Vandinha, será que a gente vai pro hospital? Ai, meu Deus Eu vou pro hospital Você não quer ir pro hospital? O hospital é tudo branquinho, Vandinha Não tem coisa colorida Eu tenho medo de hospital Você tem medo de hospital? Ai, meu Deus Então veja, veja se a água vai passar Veja se vai te ajudar Vamos ver se a água vai passar um pouquinho Tá bom Descansa um pouquinho Vandinha, eu vou levar lá a água Ai, Vandinha, a água adiantou? Não Ai, meu Deus Vandinha, eu tive uma ideia Quando a gente come uma coisa ruim Geralmente dá uma dor de barriga E daí quando a gente vai no banheiro Limpa tudo e melhora Você não quer tentar ir no banheiro? Eu tenho muita vontade Ai, mas tenta que vai que vai que funciona e você melhora Tá bom Vai, vem aqui, ó Vem no banheiro, ó Vai no banheiro a gente fica te esperando Boa sorte, amiga Será que vai dar certo o banheiro? Ai, meu Deus Tomara que sai esse morango Vandinha, a gente tá aqui Vamos ficar te esperando Ai, pessoal Tô me sentindo culpada Falei pra Vandinha comer colorido Ela comiu e agora ela tá passando mal, gente Cheia de pintinho na cara e meio tonta, não sei Ela tá se sentindo mal O que que eu faço, gente? Tomara que funcione esse negócio de ir no banheiro Ai, mas eu não tô escutando nada Acho que não tá funcionando a barriga dela O que que eu posso fazer? Ai, não sei Tem que fazer sair do corpo dela Às vezes, sei lá Já tive uma ideia Vou esperar ela sair Se não der certo eu vou ter essa outra ideia, gente Vamos esperar, então A Vandinha já tá saindo E aí, Vandinha? Não funcionou Não funcionou Ai, bem que você falou que não dá certo Mas eu tava pensando aqui Quando as vezes a gente tá passando mal Tá meio pra baixo Às vezes é bom, sei lá Fazer um exercício físico Que o corpo fica mais disposto E também, às vezes, ajuda a eliminar toxinas, né? Que você sua, tudo Que tal se eu fizesse um exercício físico? Você põe o chinelo Faz, faz Então vai lá, Vandinha Põe o chinelo Ai, Vandinha Tá adiantando? Não Ai, meu Deus É que eu acho que você tá fazendo muito devagar Tem que fazer mais animada Agitada Eu tô muito cansada, Rafa Eu não consigo Ai, meu Deus Será que se fizer um outro exercício? Sei lá, abaixa e levanta Não sei Meu Deus, assim eu vou te matar, né, Vandinha? Deixa eu pensar em outra coisa Ai, quer sentar ali, Vandinha? Senta, senta no sofá Ai, meu Deus Pior que eu podia te dar um remédio Você quer água? Eu vou pegar água Ai, meu Deus Deixa eu pegar que tem água aqui Ai, meu Deus, perdi até o copo, Vandinha Ai, aqui, deixa eu pegar mais água, gente E agora, ai, meu Deus Será que eu não tenho algum antídoto? Né? Porque, ó, se você comeu coisa colorida e passou mal Às vezes se eu te der alguma coisa preta e branco Será que não? Melhora? Daí empurra esse morango embora Pode ser Pode ser Gente, toma tua água Ai Ó, a água pelo menos é transparente, ó E o gelro é branco, né? Pra não dar alergia mesmo Vou procurar aqui alguma coisa, gente Mas eu nunca tenho coisa pra ter branco em casa, né? Ai, tem nescau Podia fazer um leite que é branco com nescau, né? Ai, tem essas coisas que a gente usou pro bolo Deixa eu ver Caneta mágica Nem sei onde é que tá Aqui, ó Tem essa caneta mágica preta Mas será que comer mais doce? Apesar que, ó Gente, a gente tem esses confetinhos aqui, ó Preto e branco Ó, até a minha unha tá combinando Será, filha? O que você acha? Se a gente desse esses confetinhos pra ela, ó É preto e branco, às vezes ia ajudar, né? Porque ou tem essa candy, mas Essa caneta candy aqui acho que não vai dar certo E o resto é tudo colorido, né? Tudo colorido É, porque dar corante puro não vai adiantar, né, gente? Vou tentar levar esse negocinho aqui pra ela Ai, meu Deus Nunca mais vou oferecer coisa colorida pra Vandinha Ai, que arrependimento Vou colocar um pouco na mão Tipo um comprimido, né, gente? Igual remédio Vandinha, eu trouxe isso daqui pra você, ó Você lembra que a gente comeu colorido? E você comeu preto e branco? Então talvez esse preto e branco te ajude Deixa eu guardar Ai, tomara que dê certo Veja se você consegue abrir, Vandinha Ai, meu Deus, que você tá cheio de pintinha Ai, come um pouquinho Deixa eu guardar aqui Ai, pronto Olha, pessoal Tem bastante, Vandinha Vai comendo isso, vai comendo Pra tirar esse gosto de morango do teu corpo Tá gostoso, pelo menos? Gostoso, tá Ai, que bom Você já tá começando a se sentir melhor? Um pouquinho Ai, que bom, Vandinha Então vou deixar você descansando ai um pouquinho Deita, relaxa Que eu acho que agora vai adiantar Igual remédio Demora um tempinho, mas acho que vai melhorar Tá bom, Vandinha Olha só As manchinhas da Vandinha sumiram Vandinha Você tá se sentindo bem? Tô me sentindo melhor Suas manchinhas sumiram Ufa! Ufa!